Aproximar a ciência e os cidadãos. Este foi o mote da 1ª Assembleia Cidadã em Oeiras, um projeto inovador que decorreu durante dois dias no Palácio Marquês de Pombal e que pretendeu dar voz aos cidadãos de Oeiras no envolvimento de projetos de ciência e do futuro de Oeiras. Segundo o vereador Pedro Patacho, o balanço deste encontro foi muito positivo. Tivemos pessoas de todas as formações e profissões e origens e freguesias do nosso concelho, mas com uma característica muito importante em comum, todas com muita vontade, com muita energia e com um espírito participativo muitíssimo intenso, o que só augura coisas boas para o futuro deste programa Ciência Aberta ao Oeiras e para o Fórum dos Cidadãos. Neste encontro, os participantes foram desafiados e apresentaram propostas de ciência e comunicação aos representantes da Câmara do Instituto Gulbenkian e Ciência e ao Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa. Os cidadãos claramente estão bastante preocupados com a questão da comunicação de ciência e querem ver mais comunicação de ciência e mais educação de ciência. E claramente foi essa a mensagem que passou aqui, mais do que eles próprios estarem a fazer ciência, é a ciência ser comunicada e se calhar eles próprios também fazerem parte dessa comunicação. Mas também desafios na educação, que eu acho que são bastante importantes e estão a ser endereçados no Conselho do Oeiras por vários programas, mas que nós devemos nos focalizar na falta de ensino experimental nas escolas e obviamente resolver esse problema, porque aprender é fazer. É uma iniciativa quase única, a ciência cidadã é algo tentado a crescer em vários países e ainda há poucas iniciativas em Portugal e é realmente uma iniciativa pioneira para perceber como é que os cidadãos querem ver a ciência aqui em Oeiras e como é que juntamente com as instituições de investigação podemos trabalhar em conjunto para levar essa ciência a todos. Nós temos que trazer a cultura científica para os cidadãos. Não é só cultura, a cultura tem a cultura científica lá dentro, mas muitas vezes não pensamos na ciência como parte da cultura científica. Por outro lado, ter os cidadãos a pensar como é que se pensa a ciência é ainda melhor. O vereador referiu que este projeto irá ter continuidade. Estamos neste momento a lançar com os institutos de ciência do nosso Conselho, particularmente com o Instituto Clube Encanto de Ciência e o projeto Lab in a Box, que vai chegar às salas de aula do primeiro ciclo e do segundo ciclo gradualmente e estamos também a alargar a oferta de atividades relacionadas à consciência no programa Oeiras Educa. Foi gratificante ver que aquilo que nós estamos a fazer de forma empenhada e consistente a partir do Executivo Municipal corresponde àquilo que os cidadãos também sentem como uma necessidade, uma urgência e aquilo que veem como algo importante a fazer. Esta iniciativa enquadra-se na Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia 2020-2025 do município de Oeiras.